Música A comissão especial criada para acompanhar o processo de licitação do serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos em Santa Maria esteve na Universidade Federal para acompanhar o projeto. Os vereadores de Vago Ribeiro e Ricardo Blatz acompanharam a rotina de trabalho de professores e alunos do projeto com o objetivo de buscar novas formas de atuação no tratamento de resíduos do município. Nós sabemos que os resíduos orgânicos acumulam o maior peso, digamos assim, lá no final do processo no aterro. Então por isso nós estamos buscando entender o processo de como reutilizar esse material, de como funciona a usina de compostagem sendo que esse modelo aqui na Universidade já funciona até de uma forma exemplar. Então a ideia é entender o processo e também levar esse conhecimento para dentro do nosso relatório que será entregue depois de forma colaborativa junto à elaboração desse termo de referência em relação à coleta e destinação de resíduos. Sobras de alimentos, cascas, folhas e erva mate são alguns dos resíduos coletados em que o projeto recebe. Possui então diversos postos de coletas espalhados pela UFSM. Após a realização da coleta, os resíduos orgânicos são levados às dependências do Colégio Politécnico, onde são misturadas pelos equipamentos da usina de compostagem. Coordenada pelo professor Maurício Mota, que informou também que o material é utilizado nos setores de jardinocultura, silvicultura, silvicultura, olericultura e fruticultura, sendo de suma importância para a devolução dos nutrientes ao solo, chegando à capacidade de coleta de até 500 quilos por dia. O objetivo nosso aqui, originário, foi tratar os resíduos do Colégio Politécnico. Então a gente sabe que tem vários setores produtivos no colégio e geravam uma quantidade gigantesca de resíduos orgânicos. E esse resíduo não era tratado na época. Então a gente resolveu fazer esse pavilhão, que vocês estão conhecendo hoje, para tratar esses resíduos. Aí a universidade ficou conhecendo o nosso trabalho, se interessou pelo assunto resíduos orgânicos. E a partir de 2006, a universidade começou uma coleta seletiva de orgânicos, junto com a coleta seletiva solidária. Então a gente está tratando de uma maneira geral todos os resíduos gerados no campus aqui da UFSM. O vice-diretor do Colégio Politécnico, o professor Moacir Bouzan, destacou a importância do projeto e como ele deve ser importante também para o cuidado ao meio ambiente, pensando nas mudanças educacionais e também na construção das gerações futuras. Realmente é pensar numa perspectiva de futuro da humanidade, do futuro do lugar que nós ocupamos no nosso espaço de convivência. E realmente eu entendo que a universidade pode colaborar com todas as ações que se desenvolvem no município de Santa Maria. E eu percebo hoje na visita dos vereadores aqui, essa ideia que ela pode ser levada em frente e que nós realmente possamos colaborar nisso, no sentido de que temos que ter uma visão de futuro na ideia de que as escolas possam participar, um projeto que possa integrar outras secretarias. A usina de compostagem do Politécnico recebe resíduos sólidos, já os materiais recicláveis da universidade são direcionados a cooperativas de recicladores de Santa Maria. O tema deve retornar à pauta no dia 17 de setembro, quando a Comissão Especial realizará uma reunião pública ao vivo, às 8 horas da manhã, no plenário do Legislativo Municipal.